Falou um pouco da tua estratégia para criar teu conteúdo, ainda mantendo como pivô o que realmente você gosta de falar, tua autoridade, tua autenticidade. Mas essa fórmula, imagino que não é para todos. Eu não imagino, por exemplo, sair o filme da Barbie, aí você falou, fiz um contexto ali do filme, alguma coisa, da Mattel, que puxa ali o gancho, talvez para o empreendedorismo e carreira. A gente estava brincando aqui, sei lá, o Cortella, imagina ele agora, o filme da Barbie. Ele não precisa, talvez, se aproveitar do momento. Ele não precisa se aproveitar do tag, da hashtag, que está todo mundo colocando, porque vai aparecer quem está vendo coisa de Barbie e vai cair ali. E, ao mesmo tempo, ele consegue ter sua autoridade e simplesmente falando o que ele gosta de falar. E as pessoas vão atrás dele pelo que ele fala, e não necessariamente porque ele está sempre surfando essas ondinhas para estar podendo escalar. São momentos, imagino. Ele já tem uma autoridade construída. Mas para quem está construindo uma autoridade, você vê isso como um atalho? Algo que ajuda? Ou realmente é algo que tem que fazer sentido para a pessoa? Eu não acho que você precisa surfar nenhuma onda que não faça sentido com aquilo que você vende e aquilo que você quer construir no fim das contas. Pegar o exemplo do Cortella, é tipo assim... Eu sou um pouco suspeita, né? Eu adoro ele. Mas o Cortella, ele é palestrante top desde os anos 90. É, muito tempo. E ele teve o boom de se tornar o professor mais seguido do mundo e tal há uns 4 anos... 5, 4 anos atrás, que foi quando o filho dele pegou e trouxe ele para o digital. E ele, relutante, não, não, não. Porque ele já... Pô, ele não precisava. A palestra já... Já vende por si só, né? E o cara é muito bom e, enfim... É uma jornada inteira, né? Lecionando e tudo aquilo. Então, assim, eu acho que pegar um exemplo... Eu acho, inclusive, que o Cortella poderia sim. Falar de Oppenheimer, por exemplo. Foi o pai da bomba atômica. O que tem a ver? O cara criou a bomba atômica, por exemplo. O cara criou a bomba atômica. Sim, faz um paralelo. É porque para ele não faz sentido, porque ele não gosta disso. Mas eu acho que ele poderia fazer. Ele, talvez, o que ele mais gosta é... Eu quero palestrar, eu quero educar, eu quero ensinar. Vocês filmem isso e soltem. Ele não tem WhatsApp, ele não mexe no Instagram. Não é ele que está ali mexendo. É uma equipe, né? Então, o que eu acho interessante é... Ele poderia sim falar do Oppenheimer. O cara criou a bomba atômica. Na hora que deu a merda, ele falou... Eu, tipo... Eu me arrependo. Eu me arrependo. Tem muita filosofia aí, né? Muita filosofia. Eu gostaria de saber o que ele pensa. Mas se ele não quer fazer, beleza. Mas se tiver um outro filósofo que fale isso... Eu quero ouvir o que o cara quer dizer. Ele vem um bondé e fala, né? Se você me permitiu, mansplaining. Explicando o homem. Não, é mansplaining agora. Não, é mansplaining. Explicando você... Porque você também... Como que é? Tem um livro de uma mulher. Esqueci agora o nome. Ela fez uma... Ela virou... Durante um ano, ela se comportou como um homem. Foi em ambientes de homem e tudo. Se passando como um homem. Pra entender realmente como eles pensavam. E aí eles... Tipo, como ela falou... O que eles vivem? O que eles vivem? O que eles sentam como pensam? O que ela entendeu? Ela falou assim, meu... Mas tem nós que falam que é mansplaining. Na verdade, eles fazem com os amigos toda hora, tá ligado? Explicar um ao outro. Então não é uma questão contra mulheres. É uma questão natural, assim. Não, mas fica tranquilo. Enfim, mas um mansplaining explicando o Mário o que ele quer dizer. Com um exemplo prático. Eu acho que é um pouco do cuidado. Pra você, só por ser viral. Não... Sim. Não entrar em rotas que não conversam com o que você... Quer trazer. Sim. Você também já trouxe isso um pouco de falar o que as pessoas esperam. Também um pouco da sua construção no caminho. A gente, por exemplo, fez um programa aqui com o Ian Neves, que foi muito bom, inclusive. Foi muito legal. Passou de 500 mil visualizações. É... E... Ou seja, uma grande parte da nossa audiência naquele momento eram pessoas que vinham de um viés político mais à esquerda. Ponto. A gente teve uma escolha ali muito clara a fazer. Porque se a gente pegasse e colocasse 20 pessoas de esquerda, uma seguida da outra, depois daquele episódio... Nossa, ia bombar. A gente estaria com um podcast de 100 mil views, todos os podcasts. Todos. Só que é isso que a gente quer construir. Então a gente respeita muito a esquerda, direitos, liberais, tudo. Mas... É uma escolha dura, tipo assim, não vai só pelos números. Porque senão a gente estaria fazendo um conteúdo que a gente tá aqui... Mas eu que eu... Não acredita, que não segue, entendeu? Então... Eu concordo. Mas o que eu acho é assim, ó... Que nem eu falei. Você precisa olhar antes como empresa. Aí depois você vai olhar pra visualização e tal. Você tem que olhar como empresa. Qual é o objetivo da minha empresa? O grande problema é que a maioria das pessoas que produz conteúdo nem se enxerga como empresa. Nem sabe qual é o objetivo. O objetivo é o número. Como você vai estar daqui a um ano? Quanto você quer monetizar? Que soluções você quer vender? Legal. Tipo, como que você quer construir um negócio que tenha soluções, que tenha perenidade? Como que você vai construir isso? Então, por exemplo, eu... O que eu falo? Eu educo pessoas e falo sobre empreendedorismo no mundo digital, inclusive sobre produção de conteúdo. Então faz muito sentido analisar temas que fazem sentido com isso. Eu acho que uma loja de, sei lá, de acessório poderia fazer um conteúdo inspirado em Barbie mostrando acessórios que dê pra você montar um look. E eu acho que todo mundo consegue se aproveitar, mas se a base do seu conteúdo é só a tendência em alta, você precisa ter uma força muito grande no seu discurso dentro do conteúdo pra você fortalecer a tua imagem como marca. Porque senão você vai estar pingando em cada uma delas. Eu consigo falar sobre Coca-Cola, sobre Oppenheimer's, sobre Barbie, sobre Havaianas, agora que a gente vai fazer, sobre McDonald's, sem perder. E Léo Santana, que é uma marca, mas também é diferente. Um artista. Porque o discurso é muito forte sobre eu vou analisar essa presença ou essa estratégia. Então se você faz isso, você consegue usar o assunto. Porque eu acho que também essa coisa de só ficar longe, pô, tem coisas que estão acontecendo no mundo. Nem todo mundo precisa ter uma opinião sobre tudo. Eu concordo que talvez, se você não tem nada pra falar sobre Barbie, não posta uma bosta de conteúdo só pra fingir que você tá no hype, entendeu? Mas se você tem uma visão que pode ajudar as pessoas e ajudar também o teu posicionamento, faz sentido. Então assim, eu sempre nadei muito contra a corrente. Então imagina, eu falo muito com jovens, falo sobre negócio, mas eu amo filosofia, psicologia, eu falo muito sobre isso. E às vezes é uns vídeos de... Por exemplo, tem um vídeo que eu soltei de sete minutos no Instagram, de sete minutos falando por que eu acho errado bater nos filhos. E foi um vídeo que foi muito bem, né? Tipo, estourou uma bolha e não tinha a ver com o que eu vendia. Mas tinha a ver com valores de marca, Isabela. É uma parte da minha marca. É um pontinho ali. Mas o que eu acho é, você não precisa só surfar onda de tendência. Eu não faço dancinha, por exemplo. Ah, tá. Você entende? Eu não faço, mas é porque não... O Mário faz. É que não casa. Primeiro que eu sou um poste, eu sou muito ruim. É, eu faço a vergonha. Você não tem o ginga da malemolência. Não tem a ginga. E segundo que eu não tenho... Isso não está casado com o meu objetivo de negócio. Não agregaria. Entende? Mas algum outro tipo de conteúdo, talvez agregaria muito. E esse conteúdo pode vir da minha cabeça, como pode vir de uma referência ou de outro lugar. Então o que eu vejo... A Virginia até falou, né? Num podcast, que se ela tivesse que começar de novo, ela ia pro TikTok fazer dancinha. E, ah, se não sabe, aprende a fazer dancinha. E ia crescer tudo de novo. Só que eu acho que é um ponto fora da curva. Essa dancinha favorece ela. O marido dela é músico. Entende? É um time ali que está se fortalecendo. Faz sentido porque ela é muito lifestyle. É tipo, 24 horas da minha vida junto com dancinha. Faz muito sentido. Mas talvez pra outras pessoas não faça sentido. Você é uma psicóloga. Eu não acho que você tem que fazer dancinha. Eu não acho. Você vai cuidar da minha... Vi a dancinha tão esquisita no LinkedIn, nossa, gente. Você vai cuidar da minha vida. Aquele tatatatata. Lembra disso? Ou era só assim, ó. É. Aí você fala, cara, você tem tanto pra oferecer. Tipo, você estudou cinco anos numa faculdade. Você tem uma puta experiência. Você vai cuidar da mente da pessoa. O que será que uma pessoa que quer contratar uma psicóloga? Ou aprender com uma psicóloga. Né? Tipo assim, você pode tanto atender. Criar um conteúdo que é pro público. Que é pra você ter mais pacientes. Como um conteúdo que é pra educar outros psicólogos. Ela é psicóloga e dá aulas na dança de salão. É. Aí, beleza. Mas tipo assim, se esse é o seu objetivo... E não é contra psicólogos. Eu amo psicólogos. Nem contra dancinha também. Nem contra dancinha. Não, você faz sentido. Se você é, sei lá, Vanessa Lopes, faz sentido. Você dança. Lógico. É óbvio que você quer fazer dancinha. Você dança bem. É o teu rolê, entendeu? Você botou roupa na Vanessa Lopes? Não. Não? Mas seria bom. Ah, não sei. Depende do... Agora que eu vou fazer muito terno, blazer, eu não sei se ela usaria. Não faz mais sentido. Eu não sei se seria tipo um fit legal. Não que ela não seja legal. Mas eu não sei se ela usaria. Tipo, eu não sei se ela ia gostar. Se combina com ela, talvez. A gente tem que combinar muito com a pessoa, assim. Mas, por exemplo, você tem que olhar... É esse exemplo concreto. Você como psicóloga. Você pode falar de Barbie, de Oppenheimer? O que eu faria se eu fosse psicóloga? Eu usaria, por exemplo, ah... Eu usaria... Se eu quero usar Oppenheimer. Que é um pouco diferente, mas também tá em um hype. Mas eu não quero em Barbie, que tá todo mundo fazendo. Fala sobre quais são possíveis... Sobre você se arrepender. Faz uma correlação com o cara que se arrependeu. Com você, às vezes, achar que tá criando algo revolucionário. E você ter um baque. Como que a pessoa pode lidar com isso? Por quê? Você tá olhando, assim. Você pode fazer isso como você pode não ligar com a Oppenheimer e fazer esse conteúdo de qualquer jeito. Mas a pessoa tem que entender que... É o entretenimento. E é o que o outro quer ver. Então, se eu sou... Se você quer pacientes... Porque é diferente o conteúdo pra psicólogos quererem pagar pra aprender com você. E pacientes quererem passar com você. Se você tá falando com paciente... São pessoas comuns, que têm problemas comuns. Que não necessariamente conhecem termos técnicos de psicologia. Ou vertentes da psicologia. Mas eu quero saber como melhorar minha ansiedade. Eu quero saber como ser menos agressiva com meu parceiro, minha parceira. Eu quero saber como educar meus filhos. Então, quando você entende o teu objetivo de negócio... Você pode fazer o conteúdo linkando com o Oppenheimer e falando. Como você pode fazer um conteúdo simplesmente falando assim... Sei lá, você faz um sketch de uma situação que a pessoa foi grosseira. E aí depois você vem e fala... Essa situação acontece muito porque a gente age no impulso por isso e isso. E aí você explica como psicóloga, mas traz um entretenimento. Entretenimento não é necessariamente dançar. Não é necessariamente. E não é contra. Mas assim... E você pode pegar assuntos que estão em alta. Não precisa fazer sempre. Mas eu acho interessante porque você fura um pouco a bolha. Se você traz uma visão interessante. Só que tem que tomar o cuidado de... Quando você cria um conteúdo que tem alto potencial de viralização... Se ele viralizar e você não construiu uma imagem correta que você queria passar... Ferrou. Vai vir um monte de gente que não tem nada a ver. Que é o que vocês falaram. Se a minha construção não era pra ser um podcast que fala com pessoas de esquerda só... E não que isso seja ruim ou bom... Mas era outra construção que vocês estavam buscando pra esse podcast específico... Então beleza. Eu tomei uma escolha difícil porque seria muito legal falar com essas pessoas... Mas eu entendi que eu atrairia um público que ia esperar algo... Que talvez a gente quisesse entregar outra coisa depois. E não ia ser legal. Então o que eu vejo muito é isso. Se vai viralizar... E você fez um negócio... Por exemplo... Eu tive vídeos que viralizaram que... Numa época de um surto de eu entender como usar o TikTok... Eu fazia essas trends. E aí eu fazia com o meu marido uma trend. Aí viralizou. Veio gente pra ver coisa de casal. Mas não falo de casal. Eu falo de empreendedorismo. Eu falo de outra coisa. Eu falo de filosofia. De negócios. Eu até falo de relacionamento. De comunicação não violenta. Mas assim... Não é a minha base. Então veio muita gente esperando uma coisa. E não era aquilo que eu tinha pra entregar pra ela. Veio muita gente esperando uma coisa. E não era aquilo que eu vendia pra ela. Entende? Então eu acho que a pessoa tem que entender isso. Qual é a minha empresa? Qual é o objetivo do meu negócio? Quem que eu quero atingir? O que que essas pessoas querem? E como que eu me comunico sem... Trair minha alma? Porque por exemplo... Se eu tentasse aqui ser engraçada o tempo inteiro... Não, não é engraçadinho? É... Ia ficar muito ridículo. Porque eu ia estar traindo minha alma. Entende? Ou se eu não pudesse falar um palavrão... Eu ia também estar traindo minha alma. É... Total. E tem muita gente que finge ser outra coisa. Então eu acho que é isso. É manter a tua essência. É a máscara. É... Mas pensar em... Conteúdo que entretenha. Que comunique o que você quer do seu negócio. E que seja o que as pessoas estão buscando. E não só você falando pro outro... Esperando que ele te aplauda. Entendeu? Não, não é engraçado. Obrigado.